BAU DO ROQUE 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 BAU DO ROBE BAU DO ROQUE BAU DO ROQUE BAU DO ROQUE Viu, Neto? Já ganhou aqui, tem que ir a Letícia, tá? Senão ninguém entrega, não, o combo. E se não fizer aquela alegria também, não ganha o combo, não. Só pra avisar você que tá aí do outro lado, hein? E você que tá mandando as fotos aí do resultado do Baú do Rock, a gente vai lá pro interior, em Parintins. Daqui a pouco a gente vai trazer o resultado do Baú do Rock. Eu vou liberar os meninos, depois eu trago o resultado só com a promoção. Obrigada, rapaz. Mostra ali, ali, rapidinho. Obrigada, rapazes. Convida todo mundo. Obrigada, Marcinha. Mais uma vez, convidando todo mundo, hoje, Baú do Rock, especial Pet Shop Boys, Madonna e Razor, no porão do Alemão. Tá bom, então. Muito obrigado, senhor. Olha, deixa eu trazer uma informação especial pra você que tem do outro lado, lá do interior do estado, lá de Parintins, porque, infelizmente, já tem 30 municípios em situação de emergência, e Parintins, que tava achando que não ia chegar água até a principal avenida, lá da ilha, infelizmente chegou. E a gente vai ver a reportagem com o Tadeu de Souza. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses que moram na capital do estado, que acompanham as informações aqui da ilha Tupi da Barana, pelo programa Agora, que é o programa da comunidade. Pássia, vou lhe mostrar uma situação de uma rua aqui em Parintins. Esta é a rua Coronel Barreto Batista. Olha o estado desta rua. A reportagem está na tela do Agora. Moradores da rua Coronel Barreto Batista, no bairro de Itaguatinga, na zona oeste de Parintins, chamaram a reportagem do programa da comunidade, para denunciar o abandono e o isolamento que estão sofrendo com a enchente deste ano. A rua está inundada e as famílias não têm como sair de suas casas. Mesmo com a situação de emergência, a prefeitura de Parintins ainda não tomou nenhuma providência. A gente que é novo, a gente fica mais fácil até a gente andar aqui pelo meio da lama, mas tem as pessoas mais idosas, que eu acho que merecem mais o respeito do órgão competente. Eu faço o apelo aqui em prol das pessoas aqui do bairro. Até a própria defesa civil não veio aqui para olhar a nossa situação até no momento. Eu peço que a pessoa se sensibilize nesse momento aqui, que é aqui do bairro, que possam vir ajudar a gente aqui. A gente está precisando muito, a dificuldade é grande, as crianças têm que ir para a escola. Então a gente faz esse apelo aí ao Tadeu, dar essa força lá para a gente, que com certeza a gente está necessitando, a gente está aqui. A gente não está querendo aparecer não, é porque é uma necessidade de todo mundo. Ao contrário do que se imaginava, a enchente já está a alguns centímetros da principal avenida de Parintins, Avenida Amazonas. Márcia, para fechar as informações de Parintins, deixa eu lhe mostrar rapidamente como foi aqui em Parintins, foi só pela manhã, foi muito rápido. O dia livre de impostos, olha aí, uma ação de iniciativa da Câmara de Dirigentes e Logistas Jovem do Amazonas, a CDL Jovem Amazonas, que foi realizada apenas num posto da estrada do Macurani, no bairro de Javieira, na zona oeste da cidade de Parintins. Esse posto fica aí nas proximidades do Fórum Vidal Pessoa, na zona oeste. Apenas ele aceitou participar do dia livre de impostos. Começou às 8 da manhã e 9 horas da manhã já tinha acabado, porque foram apenas 100 fichas e há muita gente na fila. Nenhum temporal que caiu em Parintins afastou os clientes, afastou o consumidor da fila. Volto com você no estúdio, Márcia. 12 horas e 28 minutos, você que tem do outro lado acompanhando ainda tem essa. Nem todo empresário é obrigado a aderir ao dia do imposto, mas quem está aderindo, meus parabéns. Vamos ao presidente Figueiredo? O presidente Figueiredo da Prefeitura demitiu os funcionários que foram cobrar os salários atrasados. Retaliação em presidente Figueiredo. Um deles chegou a ser ameaçado com uma arma pelo secretário de obras do município. Quem conta é o Jackson Salvaterra. Estes trabalhadores mostram documentos com a comprovação que trabalharam para a Prefeitura de presidente Figueiredo. Mas eles afirmam que estão há dois meses sem receber os salários. E mesmo assim, foram demitidos sem qualquer justificativa. Como é o caso, Diane, que passou mal, foi ao hospital e ao retornar, já não fazia mais parte do quadro funcional. Chegou que teve a reunião lá no garadião, onde os funcionários ficam. Aí eu fui reclamada, porque eu despeito do coletor, né, que eles querem cobrar uma coisa, sendo que não é eles que trabalham lá, né. Aí depois que eu fiquei internada no hospital, aí quando eu já soube que era para mim trabalhar, o meu marido já deu falando que eu já estava de conta. Com Ricardo não foi diferente. Ele também foi demitido ao questionar o atraso do salário. Ele foi ao INSS com os laudos em mãos e teve uma surpresa. O valor era descontado, mas o servidor descobriu que não havia contribuição no período em que trabalhou na limpeza pública. Não tinha nada, não tinha nada. Disse que essa firma nem existe, nem existe. Aí quando a família mandou ele lá pegar o carimbo, não sei de que lá, eu fui lá procurar e disse, não, não tem nada a ver, os adoecidos têm que ir embora e pronto. Eles acusam o secretário de obras, Alexandre Lins, de abuso de poder. Lendo diz ter sido uma das vítimas do secretário. No boletim de ocorrência registrado na delegacia, ele o acusa de ter sido ameaçado com uma arma. Ele falou que ia me dar um tiro de 38 na minha cara e se eu falasse alguma coisa lá, que eu saísse e falasse alguma coisa aqui fora, eu ia amanhecer com a boca cheia de formiga. A nossa equipe procurou a secretaria de obras por três vezes para tentar conversar com o secretário, mas o mesmo respondeu que estava em reunião. Ainda segundo os funcionários, a maioria tinha que trabalhar sem os equipamentos individuais de segurança. Um deles chegou a gravar este vídeo relatando como trabalhava. Olha aí, nós dois meses sem receber, de jeito dessa lixeira, jogando com essa caçamba, olha o tamanho. Fora o dia de domingo que a gente trabalha, eles não pagam, nós não ganhamos fardamento, não ganhamos nada. Eles chegaram a procurar a prefeitura para tentar resolver a situação do atraso no salário, mas até o momento não tiveram resposta. Vamos lá, prefeitura. Cadê a prefeitura de presidente Figueiredo? Vai responder o que tem que responder para os funcionários ou não vai? Está devendo? Explica por que não pode pagar. O pior comportamento é o silêncio. Resultado, resultado de promoção, vamos lá, baú do rock. Cinco fotos, Diego e Diane ganham o primeiro ingresso. Ayrton, pode levar quem quiser, tá? Ayrton ganhou o segundo. Ellen ganhou o terceiro. E a Elana ganhou. Tem mais? E o Carlos também ganhou, gente. Não sei como é que está aqui essa contagem, não. Verdade! São cinco pares, cinco pessoas ganharam. Um beijo para vocês. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Amanhã tem mais. Amanhã eu mostro o meu canalzinho no YouTube, né? Se a Meire deixar direitinho. Vai deixar não, né? Canal Márcia Lasmar, não pode? Pode mostrar foto não. Tá bom. Vamos lá, gente. Um beijo, tchau, até amanhã. Socorro, tá aí, socorro? Tá aí o meu canal, lindo. Vai lá, gente. Segue, curte, assiste os vídeos e recomenda para os amigos. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Beijo, socorro. É contigo, fala Amazonas.